Música Primeira pergunta, o senhor mesmo já falou que ia responder ali. E como é que funcionou o trabalho do senhor na atualização daqueles textos da coleção de Ellen White? Conta aí para a gente um pouco da área técnica do seu trabalho. Vamos lá. Atualmente eu não trabalho mais com a editoria de livros de Ellen White. Agora é o pastor Eduardo Rueda, lá na CPB, que é o responsável por essa área. Um colega, assim, um homem de Deus. Eu conheço pessoalmente, nós almoçamos juntos quase todos os dias. Um homem de Deus, competentíssimo, está fazendo doutorado agora em teologia. E ele que é o responsável por essa área. Quando eu trabalhei lá, acho que foram dois anos, e nós recebemos a missão de atualizar aquela coleção de cinco livros. História da Redenção, Mensagem aos Jovens, Orientação da Criança. Esqueci os outros. São cinco volumes. Vida e Ensinos, que é a biografia de Ellen White, a autobiografia dela. É um livro muito interessante. E Eventos Finais. Aí, fechou. Como era o nosso trabalho? Nós pegávamos o texto original de Ellen White em inglês, que está disponível, né? Enfim, o texto original em inglês. E fizemos uma leitura completa de todos esses volumes, pegando a tradução que já tínhamos. A maior parte das traduções dos livros de Ellen White é datada lá dos anos 50, 40, 60, ou seja, numa época em que o português legal e bonito era poético, rebuscado. Era bonito falar difícil, entendeu? Os livros da época são assim, rebuscados, né? Só que o inglês de Ellen White, ela é uma pessoa simples e prática. O inglês dela é bem simples. Quem lê inglês e pega o original dela, percebe que é um inglês bem simples. Só que para o português eles tentaram dar uma... Não é melhorada. Nem vou também falar mal dos que fizeram isso no passado, porque era o estilo da época, ok? Qualquer livro dos anos 50, 40, era assim, rebuscado. O que nós fizemos, então? Nós começamos a aproximar a tradução do original inglês mesmo, né? Mais direto, sujeito verbo complemento, sem orações entrecaladas que tinham um monte, que dificultam a leitura. Se havia um termo que podia ser vertido para um termo em português, que é a mesma coisa, só que mais simples, optávamos por esse. Mas para evitar de, eventualmente, sem querer, usar um termo não apropriado, não é o que ela quis dizer, o que a gente fazia? Nós usávamos o dicionário Webster da época dela. Não adianta você pegar um dicionário de hoje, de inglês de hoje, porque as palavras também no inglês sofreram mudança com o tempo. Então nós pegávamos o dicionário Webster de 1827 e liamos naquele dicionário o que a palavra significava, o sentido que a leitura usou. E trazíamos por português esse sentido, ok? Quando havia alguma dúvida, a gente pegava a tradução para o francês, para o espanhol, para comparar, para ver como é que outros tradutores trabalharam. Irmãos, teve parágrafos que a gente dedicou uma tarde, às vezes, para solucionar as coisas. Imagina você ficar num parágrafo durante uma tarde inteira, quatro editores, discutindo, analisando, para trazer o sentido verdadeiro. Eu quero até dizer para vocês que havia textos que, infelizmente, não por maldade, não foram muito bem traduzidos. E algumas ideias até se criaram por causa de algumas traduções, assim, que estavam mal feitas. Mas, não por querer. Eu, o trabalho do pastor Waldfogel, da Isolina Waldfogel, a esposa dele, e mesmo o Stein, o Guilherme Stein, que fez a primeira tradução do Caminho a Cristo, foi o máximo que puderam fazer na época. Mas eles não tinham, na época, acesso ao que nós temos hoje. Tecnologias, as outras traduções disponíveis, né? Repito, é como a Bíblia, tá? As traduções da Bíblia, que foram feitas antes da década de 40, não são melhores do que as que vieram depois. Sabe por quê? Porque na década de 40, foram descobertos manuscritos do mar morto. E aí, com essa descoberta, vários textos bíblicos puderam ser melhorados, a tradução, né? Não original. Original é intocável. As traduções puderam ser melhoradas. Então, uma Bíblia hoje, você pode, se for uma boa tradução, né? Você pode ter certeza que ela é melhor do que as mais antigas traduções. Por quê? Porque elas incorporam conhecimentos de descobertas arqueológicas mais recentes, de estudos linguísticos. Então, as traduções atuais são muito boas, quando são boas, né? Tem umas que também são paráfrases, não são próprias para estudo, enfim, né? A mesma coisa, ou semelhante coisa, acontece com os livros de Ellen White. Essa tradução nova agora aqui, ó, eu posso lhes garantir, está melhor do que as antigas. É o contrário do que alguns estão falando por aí, né? Ah, estão mudando o texto. Sim, mas o texto é em português. Com um olho atento ao original inglês. Na verdade, estão melhores agora do que as mais antigas. E está um texto mais fluido, mais simples de entender. Qual é a nossa intenção como editores? Que a nova geração goste dos livros de Ellen White. Você põe na mão de um jovem hoje, um adolescente, o livro antigo dela, a tradução antiga, ele encontra um monte de palavras, uma estrutura de texto indireta, que não atrai. Não estão mais lendo os livros dela, não é por culpa dela, é por culpa da tradução. Então a intenção agora foi trazer para perto da nova geração os livros de Ellen White, como ela sempre quis, como ela sempre recomendou que fosse feito. Excelente, obrigado, pastor. Pergunta chegando aqui, você faça a sua também. A primeira aqui que chegou é sobre o ecumenismo. O que a Ellen White falava sobre o ecumenismo na época dela? Funciona ainda para hoje? Mudou alguma coisa? Como é que a gente deve se relacionar com isso? No Grande Conflito tem um texto que na época era surpreendente também. Alguns devem ter pensado que ela estava doida quando escreveu. Ela falava que o abismo que havia entre protestantes e católicos seria transposto e haveria uma união. Inclusive ela fala da tríplice união, né? Catolicismo, protestantismo apostatado e espiritismo. No tempo dela é um absurdo falar isso, porque, para começar, os protestantes americanos tratavam os católicos como papistas, seguidores do Papa, tinham um preconceito enorme, não tinha aproximação. Mas, com o tempo, foi acontecendo o que ela escreveu, né? E hoje nós vemos um movimento ecumênico bastante avançado. Igrejas aí, a Igreja Luterana quase pediu desculpa já para a Igreja Católica, né? Pelo que Lutero fez. Olha que ponto chegamos, né? Então, as igrejas estão se aproximando de novo, de novo, estão se aproximando agora, né? Há um movimento até mais amplo, que a gente chama de ecumenismo, que é ainda mais forte, né? Que aglutina não só igrejas, mas também entidades e até ateus também, nesses movimentos ambientalistas, né? Mas, voltando a Ellen White, realmente, ela previa que ocorreria um movimento de união de igrejas. O nome que se deu depois era ecumenismo, né? De oicomene, quer dizer, a nossa casa. Então, é todos debaixo do mesmo teto. Não importa o que você crê. Não importa se você guarda isso ou aquele dia. Venha, se junte conosco, né? Se junte a nós. Só que Jesus, lá em João 17, ele fala de um rebanho só, né? Haverá um só rebanho, um só pastor. Mas ele fala de um rebanho unido ao pastor, à verdade. E não ovelhas que têm pensamentos diferentes, todas juntas ali, para dizer que está tudo certo, está tudo bem. Não. A verdade tem que ser o elo, né? Que liga as pessoas. E não um esforço para se juntar cada um com as suas ideias erradas. Obrigado, pastor. Algumas perguntas chegando aqui sobre a questão da vida no campo. Jesus está voltando. Em qual o momento da gente sair para o campo, sair das grandes cidades? Se Jesus está voltando também, por que eu devo me encasar, ou fazer a faculdade, ou me empreender, abrir um negócio? Se ele está voltando, qual o momento de sair? E qual o momento de me relacionar com outro? Eu fico sozinho? Como é que funciona? Casa logo. Eu pensei isso lá atrás e foi bom. Falando sério aqui, né? Eu tenho no meu canal um vídeo que eu gravei com o pastor Hélio Carnaçal, quando ainda era o diretor do Espírito Profecia na Divisão Sul-Americana, que a gente fala sobre a questão da vida no campo, né? São duas coisas diferentes, tá? Uma é vida no campo, outra é fuga das cidades. Não misture as coisas. Vida no campo, quando que foi plano de Deus? Sempre? O ideal para nós sempre foi viver no campo. Nós somos criados num jardim e temos saudade do campo, do jardim, né? Das coisas naturais. O ideal é isso. Mas infelizmente nesse mundo de pecado, na realidade que a gente vive, nem sempre o ideal é alcançável. Quer ver um exemplo? O ideal de Deus é que nunca houvesse escolas. Sabia disso? Que os pais fossem sempre os professores dos filhos. Mas o mundo foi mudando. Necessidades foram surgindo. E aí o ideal nem sempre é alcançável. O que Deus faz? Deus é tão bom, né? Ele vai adaptando as nossas circunstâncias. E o que Ele diz então? Vamos criar escolas cristãs, adventistas, para os nossos filhos. Já que os pais não podem, por algum motivo ou outro, então que seja na nossa escola. Ok. Mas então o ideal, diz Ellen White, é que a criança fique até os sete, oito anos com os pais. Aí vem o governo e faz uma lei. Tem que ir por com cinco anos. A gente vai se adaptando à realidade. Então que seja a nossa escola. Criamos então o pré-escolar, na escola adventista, né? Então você tem que sempre trabalhar com o ideal e o real. E buscar o máximo possível alcançar o ideal. Claro, quem pode agora, o ideal é ir para o campo mesmo. Entendeu? Mas o que acontece se o pastor Salomão tomar a decisão de ir para o campo? Com as ovelhas dele. Vamos ficar sem pastor, né? E os médicos que tem que atender as pessoas na cidade. E outras profissões mais. Percebeu? Algumas pessoas talvez tenham que ficar até o fim ali. Vão morrer primeiro? Vão. Pode ser preso primeiro? Pode. Mas não pode abandonar o barco com as pessoas que estão ali, né? Quem pode, vai. Entendeu? É o ideal, sempre foi. Vida no campo, sempre foi o ideal de Deus. Agora, fuga das cidades, qual é o sinal? Decreto dominical. É o sinal para você buscar pequenas cidades. E aí quando chegar o decreto de morte, amigo, caverna. Né? Aí é por isso que eu faço musculação. Por isso que eu faço bike. Quero ter perna forte para correr. Na verdade, a gente confia em Deus, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não importa se você estiver na cidade, no campo, pregando no meio da cidade, pregando lá no campo. Outra coisa, irmãos. Vida no campo não é para você ficar numa rede, curtindo a vida enquanto os outros morrem. Enquanto o evangelho é pregado por quem está na cidade, entendeu? Vida no campo é um ponto de... Ela fala de pontos estratégicos. Como Enoque fazia. Morava numa certa distância, não tão longe, que ele não pudesse ir à cidade para fazer compras, e entregar livro missionário, para dar estudo bíblico, entendeu? Enquanto Jesus não voltar, nós não estamos numa colônia de férias. É um campo de batalha. Então, vida no campo não é para você ficar na boa enquanto o mundo desmorona. Não é para isso. É um conceito equivocado também. Eu posso até morar no campo, é bom isso. Mas que eu possa ter acesso às pessoas que precisam ouvir a mensagem de salvação. Então, por favor, entendam isso. Vida no campo, ideal de Deus sempre foi esse. Fuga das cidades tem um momento para isso. Eu e minha esposa temos orado sobre isso. Senhor, quando deve ser? E eu tenho certeza de que Deus vai me mostrar o momento certo. Eu já moro numa cidade pequena, né? Graças a Deus. Tatoí tem cento e poucos mil habitantes só. Já é quase uma cidade dessas pequenas mesmo, né? Embora muito visada. Porque eu acho que as primeiras bombas vão cair lá. Não é, Jairo? A CPB está lá, né? Então, eu acho que eu vou ser preso rapidinho. Já falei para minha esposa, se prepara. Para mim achar é muito fácil. Mas, ore a Deus. Tenha intimidade com Deus. Ele vai falar para você. Quando vai ser o seu momento. Quando vai ser a hora de fazer qualquer coisa que tem que ver com a volta de Jesus. Ele vai orientar. Ele quer nos orientar. E assista lá no meu canal, tá? Coloca lá no buscador. Acho que tem que colocar assim, fuga das cidades. Você vai encontrar esse vídeo mais de uma hora em que nós conversamos sobre esse assunto aí. Tá bom? Pastor, três aqui em um. A primeira aqui. Ela é mais que falava quantos idiomas. Tem algum livro dela que ainda não foi traduzido para o português. E a orientação de não comer carne inclui peixe também. Ou eles dão em árvores? Tudo isso de uma vez só? Quanto eu saiba, ela só falava inglês. Quanto eu saiba. Até porque ela também foi para a Austrália, que também fala inglês. Passou um tempo na Europa, mas aí tradução, várias línguas lá. Eu entendo que ela só falava inglês. Não sei te falar com certeza se falava outro idioma. Qual é a outra pergunta? Livros. Não sei também dizer... Tem alguns não traduzidos. O Spiritual Gifts, por exemplo, que eu citei ali da amalgamação. Não foi traduzido ainda também. Alguma pouca coisa ainda não foi traduzida. Mas está tudo disponível em inglês. Aí sim, né? A igreja no Brasil, não é diferente nos países de fala espanhola, né? Hispânia, hispanos. Procurou traduzir aquelas obras mais essenciais, aos poucos, né? Traduziu a série Conflito, as obras, assim, de mais peso, como Ciência do Bom Viver, Orientação da Criança, Lara Adventista. E aos poucos foi traduzindo as outras obras, como ainda temos feito ao longo do tempo. Meditações matinais, por exemplo, né? De a cada quatro ou cinco anos a gente publica uma meditação matinal e vários textos são inéditos ainda. Estão lá com patrimônio literário, são traduzidos e publicados por aqui. Mas falta muito pouca coisa mesmo para ser traduzido ainda. E o peixe é carne também? Como você falou, o peixe não dá em árvore. É, desligado. Tranquilo, o próximo... Mas Ellen White faz distinção, sim, né? Comece pela carne vermelha, que hoje se sabe, realmente é a pior, né? E com o tempo você vai largando tudo aquilo que é de origem animal, né? Com equilíbrio, com bom senso. Ela fala que chegaria o tempo em que até os ovos e o leite deveriam ser abandonados. Possivelmente por causa da contaminação do mundo mesmo, né? E eu penso que os peixes entram nessa categoria. Ela mesma comeu peixes, né? Mas, assim, os mares daquele tempo e os mares de hoje, hoje tem tanta micropartícula de plástico na natureza, né? Eu estava lendo esses dias, é uma coisa assustadora, mas parece que a cada ano a gente come o equivalente a um cartão de crédito. Eu acho que não é ano não, acho que é até menos. Eu tenho que confirmar a informação. Mas, assim, a gente come muito plástico, microplástico está espalhado por aí. O peixe vai lá, come coisas, a gente vai lá e ingere o peixe. O peixe, ele absorve toxinas que vão para o mar, a gente come o peixe. Então, o melhor seria realmente a gente ingerir o máximo de alimento orgânico, inclusive, né? Eu sei que é o outro ideal que nem sempre é possível. Mas se você come o vegetal, você está comendo a fonte primária, né? Não aquilo que foi processado por outros seres vivos, né? Então, é um assunto para se pensar também, né? Ellen White, pastor, era trinitariana. Ela fala que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Ela pagou para John Kellogg fazer medicina. E aí ele colocou açúcar no sucrilho e por isso que ele saiu da igreja? Está aí feito o desafio. Tem gente criativa aqui, hein? Não, Ellen White era trinitariana, nunca foi anti-trinitariana. Ela era metodista, né? E os metodistas são trinitarianos. Havia adventistas que não eram trinitarianos? Sim. Havia adventistas que... Lembra como foi a história? Vieram pessoas de várias religiões. E algumas dessas eram anti-trinitarianas, ou seja, não criam na trindade. Não é o caso dela. Só que com o tempo eles começaram a estudar melhor o assunto, né? Tem um livro chamado Trindade, da CPB, que é muito bom. Ele conta a história de como essa doutrina foi se desenvolvendo na igreja. Primeiro houve uma fase anti-trinitariana meio que geral. Por quê? Porque Deus queria que os pioneiros abandonassem qualquer tipo de concepção trinitária, católica, mística, que não é a nossa. Depois eles foram estudando a fundo o assunto e foram concluindo que de fato a Bíblia traz o conceito de trindade. E adotaram o conceito bíblico de trindade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É só você ler, por exemplo, o livro Evangelismo. É muito claro. Ela fala assim, né? Os três poderes celestiais, né? Como é que ela fala? The Heavenly Trio, né? O Trio Celestial. E ela coloca a distinção entre os três, né? É Pai, é Filho e Espírito Santo. São três pessoas. Uma das maiores evidências disso é a fórmula batismal, né, pastor? Como é que a gente batiza as pessoas? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O texto é tão claro que alguns anti-trinitarianos desonestos dizem assim, esse texto aí não é original. Ele foi acrescentado. Aí você pega o desejo das nações, Elio White fala assim, essas palavras saíram dos lábios de Cristo. Não só é original, como é inspiradíssimo, né? Eu posso dizer assim, porque Jesus falou isso. Vão e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora, se esses camaradas creem no Espírito de profecia e dizem que creem, então aceitam o que Elio White falou. Essas palavras foram ditas por Jesus. O desejado das nações é totalmente trinitariano, né? Coloca Jesus como Deus e tem mais, hein? Tem uns que vêm com uma conversinha aí de que, ah, Jesus, tá bom, ele é até Deus, mas ele foi gerado em algum momento passado. Não. Elio White é muito clara no desejado em dizer assim, que em Cristo há vida não emprestada, não derivada. Ou seja, ele existe desde sempre como o Pai e o Espírito Santo. Não é à toa que lá em Isaías, ele é chamado de Pai da Eternidade, né? Deus forte. Se ele é o Pai da Eternidade, como é que ele pode ser criado? A nossa igreja é trinitariana, é uma de nossas doutrinas, e nós temos embasamento bíblico sólido, e inclusive também nos textos de Elio White. Faltou sucrilhos, né? Sucrilhos, sucrilhos, açúcar aí. Eu não acho que foi o Kellogg que colocou açúcar nos sucrilhos. Foi o irmão dele. É o irmão dele, né? Porque o Kellogg, ele deixou essa linha, ele criou, inventou os sucrilhos, que depois se tornou um alimento disseminado na cultura americana. Então, o John Kellogg, que era o médico adventista, ele cria os sucrilhos e outras coisas mais, pasta de amendoim, né? Mas ele deixa isso para o irmão dele, que levou avante a indústria alimentícia. E ele fica com o sanatório, com o hospital, com essa rede de hospitais e tal, né? Eu acho que açúcar foi o irmão dele que colocou lá. Eu não sei se Elio White financiou o curso dele de medicina, mas ela ajudou muito. Ele foi um filho para ela. Tanto que quando ele se rebelou e se tornou um herege, ela sofreu muito com isso. Quantos conselhos Elio White enviou para Kellogg, para que ele voltasse atrás, né? Mas, infelizmente, ele acabou enveredando para o espiritualismo, panteísmo, né? E foi um, infelizmente, uma coisa muito triste na história da igreja adventista. Pastor, Elio White tem a visão ali dos 144 mil. A pergunta é, o número literal, ou é figurado, simbólico? E nesse momento ali vão estar vivos os 144 mil? E os perdidos? Vai ter mais alguém além deles? Na volta de Jesus? Se você entender que os 144 mil compõem um número literal, só vai para o céu o homem virgem. Não é o que está na Bíblia? Ficamos fora, hein, pastor? Os casados, tchau. Não vão para o céu. Porque lá fala assim, quem são? Apocalipse 7 e de 14 também fala disso, né? São aqueles que não se contaminaram com mulheres porque são castos, são virgens. Obviamente que isso aí é simbólico, né? São pessoas que não se contaminaram, mulher na Bíblia representa ou a mulher igreja de Deus, que é a mulher do capítulo 12, pura, vestida de sol, ou a prostituta de capítulo 17. Mulher representa igreja, ou doutrina, né? Se essas pessoas não se contaminaram com mulheres, quer dizer, com igrejas, com doutrinas equivocadas, foram fiéis ao único esposo que é Jesus. Então são homens e mulheres que se mantiveram fiéis a Cristo. Isso é simbólico, as tribos são simbólicas, nem corresponde à lista, né, de tribos lá do Antigo Testamento. Por que que o número vai ser literal? Note que no capítulo 7, primeiramente o João fala assim, ouvi o número, eram 144 mil das tribos e tal, tal, tal. Mais abaixo ele fala, e vi uma grande multidão que ninguém podia contar. Interessante, é o mesmo grupo, entendeu? Lá em Apocalipse 14, e Ellen White depois tratando desse assunto, ela usa de forma intercambiável, ora se refere à grande multidão, ora aos 144 mil, mas é o mesmo grupo. Você vê que é o mesmo grupo. Então nós cremos que esse grupo aí vai ser composto por pessoas que estarão vivas por ocasião da volta de Jesus. Por que que eles vão cantar um cântico novo e diferente que ninguém consegue cantar de Moisés do Cordeiro? Porque eles passarão por uma experiência que ninguém passou. De passar pelas pragas, de passar por um tempo de angústia que nunca houve, e de ver Jesus voltar nas nuvens dos céus. Algumas pessoas vão ressuscitar numa ressurreição especial para junto com eles, não quer dizer que sejam parte deles. Junto com eles, verem o cumprimento da profecia, aquela nuvenzinha chegando. Nós cremos que Ellen White estará ali, José Bates, Tiago White, os que morreram nessa mensagem do advento, mas não fazem parte dos 144 mil, porque não viveram exatamente nesse período que antecede a volta de Cristo. Estarão juntos, mas não fazem parte. Quem são eles? Os que passaram por toda a tribulação e em vida, viram Jesus voltar. Amém, que bênção. Pastor, a visão aqui de Ellen White lá que ela tem de Órion, na volta de Jesus, não tem na Bíblia. Como eu posso acreditar nisso e como eu posso ajudar alguém a acreditar em Ellen White? Se tudo que Ellen White disse já estivesse na Bíblia, para que ela escreveria alguma coisa? Então, de fato, ela escreveu mais coisas até do que estão na Bíblia. Por exemplo, ela fala sobre café. Não tinha inventado café no tempo da Bíblia ainda. Ela fala sobre constelação de Órion. Até traz aqui na Bíblia algumas coisas sobre constelações, mas não especificamente o que ela diz ali. Então, ela escreveu, sim, tem revelações adicionais, mas nunca em contradição com a Bíblia. Esse é o ponto. Nunca, jamais. Se ela dissesse alguma coisa que contradissesse a Bíblia, aí nós descartaríamos na hora. Certo? O que ela fala sobre Órion? Vá ao meu canal, digita no buscador a palavra Órion. Você vai encontrar duas lives que eu acho que ficaram muito legais. Eu conversei com um astrofísico, um grande amigo meu, um grande adventista, o Eduardo Litz. E nós mostramos ali, com base nos textos de Ellen White, de que não tem nada a ver um buraco em Órion, lá na constelação de Órion, não constelação, na nebulosa de Órion, que estaria se abrindo para Jesus passar por lá. Ellen White não falou da nebulosa, ela falou da constelação. E o que é uma constelação? É uma figura imaginária formada por estrelas do céu. As três Marias, Mintaka, Aunitaque, Aunilan, as três Marias, que compõem o cinturão do guerreiro Órion, no céu, se você quer achar Órion, vê as três Marias. Ali está Órion. Constelação. As estrelas não estão alinhadas, como parece a vista, elas estão em profundidade, algumas estão milhares de anos-luz de distância umas das outras. Então não há uma figurinha no céu ali. Aparentemente há, porque a gente vê num plano, mas elas estão distantes umas das outras. O que Ellen White disse é que da direção da constelação de Órion, Jesus viria. Não da nebulosa que está há milhares de anos-luz de distância. Aí alguns começam a complicar a vida, né? Dizer assim, Ah, mas Jesus, Ele pode, a cidade santa pode vir mais rápido do que a luz de lá. Aí fizemos uma segunda live para provar que Deus não viola as suas leis. Dizer que Deus quebra uma lei da física, é o mesmo dizer que Deus quebrou o sábado. Porque é o mesmo Deus que criou as leis da física, criou a lei moral. Deus não viola as suas leis, porque seria uma admissão de que elas não são perfeitas. Ele age de formas que nós não entendemos. Por exemplo, tem um conceito bem legal da física, vocês perguntaram, agora aguenta, porque eu me empolgo. Que são os wormholes, os buracos de minhoca. São atalhos no espaço-tempo. Pensa numa maçã. Para o bichinho contornar a maçã inteira, demora mais, né? Para dar a volta nela. Mas se ele fizer um buraco pelo meio, é um atalho. O conceito é esse. Por isso chama buraco de minhoca, buraco de verme, né? É um atalho no espaço. Quando eu leio Ezequiel 1, por exemplo, o profeta vê o céu se abrir, uma luz forte vindo de lá, e desce uma estrutura maravilhosa aqui em cima da qual está o trono de Deus. Já leram isso aí? É de tirar o fôlego. Uma estrutura com rodas, intrincadas e querubins. O trono de Deus desce e Deus fala com o profeta. Abriu-se no céu um espaço. Quando João vê profeticamente a volta de Jesus, ele diz que o céu se abre como um pergaminho. Ele não tinha com o que comparar isso. Falou que era um pergaminho. Abriu. Eu consigo quase ver ali um wormhole. Porque no wormhole, o anjo pode estar aqui e em um segundo está no outro lado da galáxia. não precisa viajar acima da velocidade da luz que é o limite físico conhecido. É só pegar um atalho. Então, não precisa viajar mil anos-luz para chegar até aqui, lá de nebulosa de Órion. Ele pode simplesmente tomar um atalho no espaço e que encurta o tempo e estaria aqui em instantes, em segundos. Mas uma coisa é certa, Helio Maitre não falou da nebulosa. Até porque daqui, a olho nu, não dá para ver nada acontecer lá. É uma manchinha minúscula no céu, a nebulosa. E ela fala, eu vi as nuvens se chocando, ela fala assim, primeiros escritos, nuvens se chocavam no céu e aí no espaço aberto e óleo, vimos a volta. Gente, não tem como ver nuvem lá se chocando. Mas nem com um telescópio muito poderoso. Mas você pode ver na atmosfera as nuvens se chocando e de repente um abre o portal. Jesus voltando para nos levar. E atravessamos o portal com ele e vamos viajar pelo universo. O oitavo rei, perguntaram aqui, Apocalipse, capítulo 17, o oitavo rei, quem é? Se o senhor conhece a identidade, não se revele. No meu canal tem um vídeo. Coloca lá, Apocalipse 17, porque isso aqui dá pano para a manga. Uma coisa é certa, não é um papa. A palavra horos, que quer dizer monte, que também são reis, sempre representou o império, reinos. então esses montes e também são reis, representam impérios e não pessoas especificamente. Essa teoria dos oito papas aí, nenhum teólogo sério da igreja nunca defendeu esse tipo de coisa. Isso é uma tremenda especulação e vai que o papa morre, acabou. Quem seguir isso aí vai ficar totalmente decepcionado. Pode até perder a fé por causa disso. Eu já ouvi até falar que tem gente aí pregando o seguinte, ah, o cavalo amarelo de Apocalipse, lá, o quarto cavalo, ali diz que houve mortandade de um quarto da população. Isso aí é a pandemia. Isso aí é a vacina que vai matar um quarto do mundo. Gente, o que está acontecendo? Você esqueceu dos paralelismos proféticos, né? Os quatro cavaleiros que correspondem aos quatro primeiros selos têm correspondência com as quatro primeiras igrejas de Apocalipse 2 e 3. E se as igrejas representam períodos históricos que começam no tempo do profeta e vão até a volta de Jesus, sempre culminam a sétima igreja, Laodiceia, a volta de Jesus, o sétimo selo é a volta de Jesus, a sétima trombeta é a volta de Jesus. Como é que a pessoa pode pegar o quarto selo, o cavalo amarelo e trazer para o futuro, deslocando isso do historicismo que nós acreditamos ser a escola mais adequada para entender as profecias? É triste e mais triste é ver pessoas que, hum, interessante, esqueceu tudo, esqueceu tudo. Estúdio Daniel 2, 7, 8, 9, depois vai para o Apocalipse e estude as 7 cartas, os 7 selos, as 7 trombetas, todos estão em paralelo. Deus é tão bom que falou assim, se você não entendeu isso aqui, tem mais isso aqui, não entendeu isso aqui, vou te dar mais uma, isso aqui também é como aquilo, ele repete, repete, repete didaticamente e ainda assim tem gente que consegue extrair do contexto e aplicar para o futuro. não tem nada a ver com a mortandade, suposta mortandade que eu não estou vendo da vacina. Eu estou vendo a UTI vazia nesse momento. Eu creio que Deus é bondoso, que Ele inspira os cientistas para amenizar os problemas causados pelo pecado.